Se você, por acaso, ainda vai assistir ao filme de FNAF, então eu tenho que te avisar que esse vídeo aqui, ele vai estar repleto de spoilers. Então, se você não quiser tomar algum spoiler, já fica o alerta aí ligado. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um resumo honesto do filme de FNAF. No caso, a gente vai fazer um resumo da história e também falar dos melhores momentos do filme. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, escrever e compartilhar, porque isso ajuda bastante. Lembrando, mais uma vez, que esse vídeo possui spoilers, então se você não quiser tomar algum spoiler do filme, esse daqui é o último aviso. A primeira cena do filme é um guarda noturno abrindo a ventilação e fugindo pelos dutos. Porque os animatrones estavam tentando derrubar a porta, só não conseguiram porque o guarda foi esperto e barricou a porta. O guarda, ele até tenta fugir da pizzaria, porém a nossa raposa pirata robótica favorita acaba capturando ele. Ele é preso em uma cadeira e essa máscara, que com certeza não é uma máscara de maquiagem, começa a vir na direção dele. E aí depois disso, é mostrado esse desenho de um coelho dourado com cinco crianças e aí começam os créditos iniciais do filme. Nessa cena aí, durante o filme inteiro, tem muitas referências e easter eggs, porém eu vou fazer um vídeo especial só para easter eggs do filme. O despertador alarma às seis horas da manhã e conhecemos o protagonista do filme, que é o Mike Schmidt. E também conhecemos a irmãzinha de Mike chamada de Abby, Abby Schmidt no caso. Aqui no início do filme, o Mike trabalha como segurança num shopping. E o Mike passa por vários problemas durante o filme, e um desses problemas é alguns problemas com sonhos. Bom, o Mike vê uma criança sozinha no shopping, até que um adulto chega perto dele e parece que ele está indo de forma meio violenta. Mike rapidamente vai atrás do sujeito, joga ele dentro da fonte e começa a deitar ele na porrada. O problema é que não tinha nada de errado acontecendo ali, era só um pai falando de forma séria com seu filho. Bom, depois da confusão, o Mike vai atrás de um conselheiro de carreira para ajudar ele. E é nessa cena que é revelada a data do filme, que no caso é dia 6 de abril do ano 2000. E aí o Mike, ele recebe a ajuda de um conselheiro de carreira chamado Steve Raglan, mais conhecido como William Nafton. E ele fica falando, olha, vai ser meio difícil te ajudar porque você já causou muito problema por onde você passou. Porém, quando ele vê o sobrenome Schmidt, o cara muda. Opa, você quer café? Um cafezinho é sempre bom, né? Um cafezinho quente, gostoso. E aí ele fala para o Mike que tem um trabalho para ele, um trabalho como segurança. Porém, o salário não é bom e ele teria que trabalhar de noite. Porém, o Mike fala que não pode trabalhar à noite, muito provavelmente por causa da Abby. Porém, mesmo assim, o William, digo, Steve, deixa o cartãozinho dele com o Mike caso ele mude de ideia. Bom, o Mike, ele volta para casa e conhecemos Max, uma amiga de Mike e quem ficava tomando conta de Abby quando o Mike estava trabalhando. Na cena seguinte, o Mike, ele toma uns comprimidos para dormir, coloca um sonho de natureza e fica olhando para o teto, para um pôster escrito, Visite Nebraska. E aí nós temos uma lembrança do passado, quando o Mike estava acampando com a família dele em Nebraska, e aí o irmão dele, o Garrett, é sequestrado. E aí o Mike, ele ficou com uma espécie de um trauma devido à perda do irmão dele. Por isso que tem aquela cena do shopping, ele pensou que aquela criança estava em perigo. No outro dia, nós vemos um outro problema que Mike passa durante o filme, que é a tia dele da Abby, a tia Jane, tentando pegar a guarda da Abby para ela. O Mike sabe que a tia Jane não se importa com a Abby, ela só quer o dinheiro do estado mesmo, e a Abby não quer ficar com a tia Jane, porque segundo a Abby... Eu odeio ela. Ela é mais, tem cheiro de cigarro. Porém, o Mike sabe que caso isso vá para um juiz, ele está lascado, ele vai ter que dar a guarda da Abby para a tia Jane. Bom, devido à necessidade, ele decide ligar para o William Afton, digo, Steve Ragland, e aceitar a proposta de emprego que ele fez para ele. Mike, então, vai para a sua primeira noite de trabalho, enquanto o Steve começa a contar a história do local. O Steve, ele começa a contar que esse local, ele fez muito sucesso com a garotada ali na década de 80. Porém, ele também fala que o local já fechou há anos, e não foi demolido ainda porque o dono era muito sentimental. Sim, o Balloon Boy está no filme, e isso foi um jump scare do Balloon Boy. Diga-se de passagem, os caras conseguiram deixar o Balloon Boy com mais cara de abobada ainda. E agora, são 3 horas da manhã, e está lá o cara dormindo no emprego, e o Mike volta a ter o mesmo sonho de quando o Garrett é sequestrado. Porém, dessa vez, acontece um negócio diferente. No sonho de Mike, aparecem 5 crianças. Ele até pergunta, quem são vocês? Vocês viram quem estava no carro? Vocês viram quem foi que levou o meu irmão? Porém, as crianças saem correndo. O Mike tenta ir atrás de uma, porém, ele acaba tropeçando em uma pedra e acordando. No outro dia, descobrimos que Max só está ajudando o Mike, a mandado da tia dele, para descobrir alguma coisa que incrimine ele, e ela fique com a guarda de Abby. Então, o amigo de Max dá a ideia dele destruir o local onde ele trabalha, no caso, a pizzaria, aí ele ficaria sem emprego, e ela ficaria com a guarda. Mike, então, vai para a sua segunda noite no trabalho, e como é comum em FNAF, Fox já estava pronto para atazanar a vida do guarda. Mais uma vez, o Mike, ele está dormindo, ele acaba tendo o mesmo sonho do dia em que o irmão foi sequestrado, e novamente, as crianças voltam a aparecer no sonho dele. E acontece a mesma coisa, ele tenta dialogar com elas, elas correm, porém, Mike consegue pegar o Fruint, porém, quando pega ele, o Fruint lasca um corte no braço dele. E aí, depois que o Mike acorda, logo em sequência, somos apresentados à oficial Vanessa. E uma coisa que a Vanessa percebe, é que o Mike está sangrando, ou seja, o corte que ele tomou no sonho, ficou na vida real. Durante boa parte do filme, a Vanessa, ela é cheia de segredos, dando a entender que a Vanessa sabe de muita coisa. A Vanessa, ela fica contando algumas coisas sobre o local, até que ela fala algo sobre crianças desaparecidas. Até que o Mike pergunta, peraí, que história é essa de criança desaparecida? Então, a Vanessa diz que foi nos anos 80, e isso foi muito falado, sendo o motivo pelo qual aquele local fechou. Alguns até podem ter achado esse filme ruim, porém, uma coisa que temos que admitir, é que os animatronics, eles são muito bem feitos. Segunda noite de trabalho finalizada, o Michael se despede da Vanessa e vai pra casa. Porém, logo em sequência, a galerinha do mal, contratada pela tia Jane, entra no local e começa a destruir, roubar, saquear. Porém, os donos da casa não tão gostando dessa história e vão tirar a satisfação com eles. A Tica manda o cupcake comer a cara desse cara e Vasco. Hank vê a cena, fica com medo e se tranca no armário com o Bonnie e Vasco. O irmão da Max vê o Bonnie e foge. Vê o cupcake vindo pra cima dele, mas consegue dar um jeito de se salvar. Porém, vê o Fox vindo pra cima dele e Vasco. A Max, que tava do lado de fora, decide entrar, vê uma criança, segue ela, encontra o Freddy, vai olhar mais de perto e Vasco. Horas depois, Vanessa vai na casa de Mike e fala que alguém invadiu a Freddy's. E aí ela mostra os remédios que o Mike usa pra dormir. E aí, eles acabam tendo uma conversa. E o Mike explica que quando ele era mais novo, o irmão dele, o Garrett, ele foi sequestrado. Um tempo depois, nasceu a Abby, porém, a mãe dele foi de arrasta pra cima. O pai acabou não aguentando a barra e também foi de arrasta pra cima também. E aí, o Mike se culpa, falando que talvez se ele tivesse cuidado do irmão dele, isso não teria acontecido. Por isso que toda noite, ele tomou remédio pra ajudar ele a sonhar e tem o mesmo sonho que é a lembrança daquele dia, pra ver se ele encontra alguma pista de quem foi o cara que levou o irmão dele. O próprio Mike diz que sabe quem foi, porém, não consegue se lembrar. Por isso que ele faz esse negócio do sonho pra ver se ele se lembra. Bom, a Vanessa, ela vai embora, porém, ela avisou o Mike que toda vez que ele estiver na Freddy's, ele não pode dormir e lá ele sempre tem que ficar alerta. Como a Max acabou indo jogar no Vasco, Mike não tem outra opção e tem que levar a Abby junto com ele pra pizzaria. Chegando lá, ele faz uma cabana pra ela dormir e ele vai limpar o local inteiro que tá todo destruído. Isso mesmo, isso foi o segundo jumpscare do Balloon Boy no filme. Depois disso, ele vai dormir de novo e no sonho dele, ele encontra a Cassidy, sim, a alma do Golden Freddy, desenhando alguma coisa no chão. Então, o Mike fala, tá bom, então, vocês são as crianças desaparecidas, né? Olha, tem como vocês me ajudarem a lembrar do homem que levou o meu irmão? Cassidy, então, responde, tá bom, mas o que eu vou ganhar com isso? E o Michael fala, eu te dou qualquer coisa. Porém, ele começa a escutar os gritos da Abby e, antes de acordar, a última coisa que ele vê é o desenho que Cassidy tava fazendo, que era o desenho de um coelho. Quando ele acorda, ele escuta os gritos da Abby e vê que os animatronics estavam cercando ela. Porém, os animatronics só estavam brincando com ela. Porém, quando o Fred vê o Mike, ele fica meio que agressivo com ele. Essa cena aqui é uma clara referência aos jogos, onde os animatronics são bonzinhos com as crianças, porém, eles são agressivos com os adultos. No outro dia em casa, Mike tava olhando os desenhos da Abby e percebe que os acessórios dos animatronics são os mesmos acessórios que as crianças estavam usando. E aí, o Mike, ele pergunta pra Abby, olha Abby, então, os seus amigos, eles são meio, é, tipo assim... E aí, logo em sequência, a Abby fala, fantasmas? Sim, eles são fantasmas, afinal, como é que eles vão mexer os animatronics se não forem fantasmas? Só que aí, um dos desenhos que a Abby também tinha feito era o desenho do dia em que o Garrett foi sequestrado. Então, a Abby fala, olha, foi eles que contaram pra mim. Então, o Mike pergunta, foi o menino de cabelo loiro que contou isso pra você? E a Abby confirma. Mike, então, fica pensando e fala, olha, se eu te levar de volta pra pizzaria, você pergunta do Garrett pra ele? Óbvio que a Abby concorda. E agora, nós vamos para a quarta noite. E quando eles chegam lá na pizzaria, eles percebem que a Vanessa já tava lá. E aí, quando eles chegam lá dentro, o Michael fala pra Vanessa, é, são crianças fantasmas possuindo robô gigante. E a Vanessa fala, é, parece que você descobriu. Depois disso, temos mais uma cena de comédia mesmo. Porém, quem ignorar o Bonnie dando like no vídeo, vai ter 27 anos de azar. Depois disso, lá no depósito ou na Parts and Service, o Michael encontra aquela bonequinha do conto 1,35. Porém, a Vanessa pede pra ele não mexer, porque é um Spring Lock Suit ou um traje de molas. E aí, a Vanessa explica pro Michael o que eram os Spring Lock Suit ou os trajes de molas. E explica o quão eles eram perigosos. E aí, o Mike questiona a Vanessa falando, é, parece que você sabe de quase tudo sobre esse lugar aqui. E se por acaso a Abby entrasse aqui e mexesse nisso? A Vanessa logo responde o Michael falando, é, mas não fui eu que trouxe a Abby pra cá. Eu tô querendo ajudar, mas não traz mais a Abby pra cá. Eles ficam ali tendo uma discussão, e o Mike fala que naquele local é como se os sonhos dele fossem mais reais. Como se ele estivesse mais perto do irmão dele, e tudo que importava pra ele era encontrar o cara que fez aquilo com o irmão dele. Porém, a discussão acaba quando acontece um pequeno acidente com a Abby, o que obriga a Vanessa a ameaçar o Michael a não trazer mais a Abby pra pizzaria, porque senão ela daria um tiro nele. Depois disso, o Mike fica pensando que a Abby tá ficando muito amiga dos animatronics, ele não vai conseguir ficar no emprego e não vai conseguir cuidar da Abby. Então, ele liga pra tia Jane, chama ela pra casa dele pra conversar pra poder passar a guarda da Abby pra ela. Mesmo sabendo que a tia Jane só queria o dinheiro do estado, o Mike saberia que a Abby estaria segura. Porém, a Abby não gostou muito dessa história, o que fez a Abby ficar com muita raiva do Mike. Porém, logo em sequência, ele deixa a tia Jane cuidando da Abby, vai pra farmácia pra comprar mais remédio pra dormir, e volta pra pizzaria pra dormir e sonhar com o irmão dele de novo. Mas é como eu já falei, ele tem um trauma, uma fixação em tentar descobrir o que aconteceu com o irmão dele que já foi pro Vasco. Quando, na verdade, ele deveria estar prestando atenção e cuidando da outra irmã dele. Eu concordo com o tiozinho da padaria, é, quero dizer farmácia. De novo, o Mike volta pra pizzaria pra poder dormir, porém, dessa vez, no sonho dele tá tudo normal, não aconteceu nada de ruim com a família dele. E aí, as almas aparecem, e o Golden Freddy, no caso Cassidy, fala que toda noite, ele poderia sonhar com a família perfeita dele, como se nada de ruim tivesse acontecido. Porém, em troca, eles queriam a Abby, afinal, o Mike prometeu dar qualquer coisa pra eles. Mike fica ali, olhando pro irmãozinho dele, então ele decide concordar. Porém, ele para por um segundo e começa a se lembrar da Abby. Então ele começa a pensar que, o que aconteceu com o irmão dele, poderia acontecer pior com a Abby. Então ele começa a falar que não, não quer mais aquilo, e é pra deixar a irmã dele em paz. Porém, as almas partem pra cima dele e começam a cortar e atacar o Mike. Quando ele acorda, ele tá preso numa cadeira, e a máscara com as Springlocks começa a vir na direção dele. Porém, ele consegue escapar. Porém, naquela mesma sala, ele encontra o corpo da Max e do pessoal que invadiu a pizzaria. Ele começa a fugir, o Fox vem atrás dele, porém, a cena é cortada lá pra casa da Abby. A tia Jenny está lá, a Chino TV, porém, o Golden Freddy, ele vem buscar a Abby. A tia Jenny é boba. Ela dormiu. Olha, eu duvido muito que ela esteja realmente dormindo. Na cena seguinte, é mostrada a Vanessa cuidando dos fermentos de Mike, e ela fala que eles estão no depósito da polícia. E aí, é nessa cena que o Mike fala que a Vanessa sabia o que os animatronics estavam fazendo, sabia dos corpos, porém, é como se a Vanessa fosse uma espécie de cúmplice, escondendo os corpos. O Mike ainda questiona a Vanessa perguntando o que os animatronics queriam com a Abby, então, a Vanessa responde que os animatronics querem fazer a Abby que nenhum deles. A Vanessa começa a contar que quando as crianças apareceram nos anos 80, a polícia investigou toda a Freddy's, porém, não encontrou nada. Então, ela fala que o homem que fez aquilo era um homem muito inteligente e escondeu os corpos em um local que a polícia nunca iria procurar, que, no caso, era dentro dos animatronics. Vanessa também explica que eles não querem machucar ninguém, porém, de alguma forma, esse homem consegue manipular e influenciar eles. Esse mesmo homem tirou tudo deles, porém, eles não conseguem se lembrar. E devido ao fato que Mike se meteu demais, agora ele estava vindo atrás de Mike. E aí, o Mike, ele fica, tipo assim, tá bom, mas quem é esse homem? Seu nome é William Afton. Ele é meu pai. É isso mesmo que vocês ouviram. No universo do filme, Vanessa é filha de William Afton. Ou seja, o que o filme dá a entender é que Vanessa era uma cúmplice de William Afton. Porém, em algum momento do filme, ela começou a se redimir e não queria mais ajudar ele. E também, no começo do filme, quando o William vê o nome Schmidt, é porque ele se lembra do passado, como se fosse uma ponta solta do que ele deixou. Por isso que o William oferece a vaga de guarda noturno para o Mike, porque ele sabia que os animatronics iriam atacar ele. Porém, acontece que não saiu muito bem como o William planejou. Depois disso, a Vanessa começa a dar algumas coisas de eletricidade para o Michael incapacitar os animatronics e poder salvar a Abby. Só que a Vanessa fala que não vai com o Mike, porque caso ele estivesse lá, no caso o William, ela não ia conseguir ajudar e só ia servir para atrapalhar mesmo. O que dá para perceber que ela tem um certo rancor ou até mesmo um certo trauma envolvendo o pai dela, o William Afton. Mike consegue chegar na pizzaria e Chica já estava levando o Abby lá para a sala dos fundos, a Apart and Service. O Mike, ele acaba fritando o Bon e o Fred, e quando o Chica iria colocar a Abby dentro de um Spring Lock Suit, Mike também acaba fritando a Chica. Só que aí, o Cupcake viu aquilo e não gostou muito daquela história. Os dois começam a fugir, porém o Cupcake pega a perna de Mike. Então, Abby começa a fugir, porém Foxy vai atrás de Abby. O Mike, ele frita o Cupcake, porém logo em sequência aparece uma pessoa nova querendo participar da festa. Sim, é ele mesmo, William Afton, utilizando o traje do Spring Bonnie. Bom, enquanto o pau está comendo entre Mike e Spring Bonnie, a Abby está se escondendo do Foxy, porém a Vanessa consegue salvar ela. E aí, quando o William já estava pronto para passar a faca no Mike, a Vanessa aparece apontando uma arma para ele, mandando ele parar com aquilo. Então, o William começa a falar para a Vanessa que toda aquela confusão era culpa dela, porque a Vanessa deveria ter cancelado o CPF do Mike, caso ele começasse a se intrometer demais, coisa que ela não fez. Vanessa então dá um tiro no seu pai, e o William mete uma facada na sua filha, e é como diz aquela música. Essa família é muito unida. Bom, em algumas cenas, é explicado que os animatronics conseguem interagir através de desenhos. E é mais ou menos assim, eles obedecem o Spring Bonnie por causa desse desenho aqui, onde está todo mundo feliz com o coelho. Porém, a verdade mesmo é que eles não conseguem se lembrar do que aconteceu. Então, a Abby faz um novo desenho e coloca lá, mostrando que foi o coelho dourado que fez aquilo com eles. E aí, graças a esse desenho, os animatronics se lembram e vão tudo tirar satisfação com o William. Então, o William fica ali no meio, falando que é melhor do que todo mundo ali, fica falando que ele foi o responsável por criar eles, no caso animatronics, até que o cupcake vai, morde ele e arranca um pedaço da fantasia. Porém, isso acabou ativando as Spring Locks e mostrando uma cena que muita gente queria ver no cinema, que é o William Afton se ferrando dentro do traje Spring Bonnie. E cara, na minha opinião, essa cena aqui, ela é incrível, ela é muito bem feita. O jeito que ela foi sendo construída foi muito da hora. E sim, essa cena acontece do mesmo jeito que é explicado nos jogos e nos livros. E antes que eu me esqueça... Eu sempre vou voltar! Depois disso, os animatronics pegam o William e levam ele lá para o fundo da pizzaria, enquanto Mike e Abby pegam a Vanessa e vão embora. No fim, a Vanessa é tecnicamente salva, fica viva, porém ela fica na espécie de um coma. E no fim, tudo termina bem entre Mike e Abby. Porém, o filme termina mesmo com o William Afton lá nos fundos da pizzaria, se ferrando dentro do traje Spring Bonnie e Kessary paradinha na porta vendo ele sofrer. Deixando um gancho aí para o FNAF 3. Porém, como ainda não é certo dizer como eles vão abordar a história nesse novo universo, o certo mesmo é esperar uma continuação e ver o que acontece na história. Moral da história, o filme é bem legal sim. Não é esses horrores que o pessoal está dizendo por aí. E aí E aí E aí E aí E aí